Atenção hein, uma informação da madrugada, um casal foi sequestrado no bairro do Bebedouro, o homem foi assassinado e a mulher só escapou porque fingiu estar morta, olha só que estarecedor. Vamos procurar saber detalhes ao vivo a partir de agora com o Willams Tavares. Willams, quais são as primeiras informações sobre esse sequestro seguido de assassinato? Exatamente, Tiago, esse fato foi registrado ontem à noite, criminosos sequestraram um casal, esse fato inicialmente ocorreu em Bebedouro de lá, os criminosos levaram esse casal até Guaxuma e lá efetuaram os disparos tanto contra um rapaz de 22 anos quanto contra a mulher de 36. O rapaz de 22 anos acabou morrendo e essa mulher fingiu que estava morta para sobreviver. Quando os criminosos saíram do local, ela pediu ajuda a quem residia na localidade, a polícia foi acionada, os militares do BPE acompanharam de perto essa ocorrência, acionaram o SAMU e a vítima foi encaminhada até o Hospital Geral do Estado. Antes de chegar até o HGE, os policiais fizeram a verificação sobre a identidade dessa mulher que foi atingida por esses tiros, ela tinha um mandado em aberto. Ela relatou também à polícia que o carro que foi utilizado pelos criminosos era de cor prata, mas não conseguiu explicar o modelo desse veículo. Esse fato que aconteceu ontem à noite será acompanhado de perto pela delegacia de homicídios. Eu volto com você, Tiago.